Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Manoela e hoje eu vim gravar esse vídeo aqui pra falar com vocês sobre o Fortuny Tiger, certo? O Fortuny Tiger é um daqueles joguinhos onde tu pode ir lá jogar joguinhos bem fáceis e rápidos de fazer e tu pode lucrar com eles. Mas é muito importante que tu tenha uma certa estratégia ou um certo segredinho pra realmente lucrar com o Fortuny Tiger e outros tipos de jogo, Fortuny, certo? Então nesse vídeo é isso que eu vou te apresentar. Eu vou te mostrar qual é esse segredo que tantas pessoas que estão faturando muito sempre postando resultados com o Fortuny Tiger, vou te mostrar qual que é esse segredinho, certo? Esse segredo é um aplicativo que usa a inteligência artificial pra te fazer ganhar um jogo porque ele vai te dar o horário certo pra te fazer a jogada e as jogadas mais assertivas porque como ele usa a inteligência artificial, esse aplicativo tem mais de 95% de assertividade, certo? Então, aqui mesmo no vídeo eu vou te mostrar como que ele funciona, é muito simples e fácil de usar, é um aplicativo bem intuitivo, mas eu vou mostrar aqui no celular mesmo pra vocês e também vou explicar por que que é muito importante que vocês façam um cadastro na casa que tá aqui dentro desse aplicativo. Pra vocês terem acesso ao aplicativo também é muito simples, vocês podem fazer o cadastro de vocês aqui no link da descrição, que é o site oficial desse aplicativo, ali vocês fazem o cadastro e já vão ter acesso a todos esses jogos que tem aqui no aplicativo, gente. Como eu disse, é bem simples, a gente vai entrar aqui no Fortune Tiger e ele já vai aparecer pra identificar sinal. Clicando aqui ele já vai começar a usar a inteligência artificial pra se conectar aos padrões da casa que tá aqui dentro, que é a casa que vocês devem fazer o cadastro, tá? Se você já tem cadastro nessa casa, sugiro que façam um novo pra não correr o risco de ter algum vício antigo ou coisa assim, mas é importante que vocês tenham acesso a essa casa porque ela é única associada ao aplicativo, certo? Então aqui vocês já podem ver que ele deu o horário e as jogadas. Agora é 11h49, ele fala que é pra vocês entrarem 11h50 e fazerem 4 jogadas normal e 5 jogadas turbo e assim que vocês vão ganhar o jogo, gente. Esse é o segredo de todas as pessoas que estão faturando tanto com o Fortune Tiger, certo? Então realmente sugiro que vocês deem uma chance pro aplicativo. Como eu falei, é totalmente gratuito e vocês já podem fazer o cadastro de vocês aqui no link da descrição, certo? Obrigada por escritarem, gente. Tchau! Obrigada por assistir!